Parabéns ao ministro Jorge Mussi, parabéns à 5ª Câmara do Superior Tribunal de Justiça. Entenderam que posse de munição de arma de calibre restrito por si só não caracteriza crime. A simples posse da munição sem a arma não configura o crime de posse ilegal previsto na lei do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Princípio da ofensividade. O que justifica a existência de um crime é a necessidade de proteção do bem jurídico. Pune-se o homicídio para proteger a vida. Pune-se o roubo e o furto para proteger o patrimônio. Pune-se o sequestro para proteger a liberdade. Pune-se o estupro para proteger a dignidade sexual da pessoa. Pune-se o porte ilegal de arma para se proteger o nível de segurança das pessoas, para garantir a paz social. Ora, quem está portando ilegalmente apenas a munição, por si só, não está colocando em risco a segurança da coletividade. A não ser que ele pegasse o projeto e jogasse na cabeça de alguém. E essa não é a sua função. Portanto, aplicando o princípio da ofensividade, só existe crime quando a conduta tem o condão de colocar em risco o bem jurídico tutelado. E por esta razão, a posse de mera munição não configura crime. É o que a gente sustenta no nosso curso de Direito Penal, volume 4, quando comentamos o Estatuto do Desarmamento. É isso aí? Vamos estudar. O Direito Penal merece carinho e merece estudo. Não é simplesmente uma elucubração. Estudar Direito Penal é garantir a efetiva aplicação da justiça.